Música Minha vida! Tudo bem? Hoje eu já vim fazer uma make aqui, bem rapidinho pra gravar vídeos pra vocês Só usando produtos da Abelha Rainha Vou tentar fazer uma make simples, gente, que é make pra gravar Então eu nunca faço uma make muito elaborada Mas a gente vai colocando, tacando, tacando, tacando Quando a gente vai ver, virou uma make de festa, né? De tanta cor que a gente vai tacando no meio da cara Então se você gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo ainda as novidades A gente tá conhecendo os produtos, né? Um pouquinho da marca Já deixa um like bem bonito, bem cheiroso, bem amigo aí pra mim Muitos, muitos likes pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá? Temos aqui uma sequência de vídeos, né? Na playlist da Abelha Rainha Então aí é só você que tá conhecendo agora E seguindo aí na sequência assistindo os vídeos, tá bom, meu amor? Vamos começar Fiz uma cagada no meu rosto, olha só Ai, gente, eu vou tirar o buço? A gente é assim, né? A gente fica esteticista A gente faz certo na cliente, né? Na cliente a gente segue as regras certinhas da estética Mas e nós? A gente caga tudo, né? Tenta tirar o buço e aí fiz uma cagada Que então eu não ia colocar base Mas por essa cagada que eu fiz Eu vou acabar colocando Que vai ser essa base aqui, ó A-R-H-D Vou pegar o primer, né? Não coloquei, não peguei o primer Vou usar aquele primer líquido Que eu gosto dele Esse daqui, ó Vou deixar o primer primeiro antes da base Vou dar uma picadinha de leve A gente é tão cheiroso Hum, tá muito cheiroso esse prédio Meu abanador, que não tem no Brasil Não tem, amiga, não tem no Brasil Azeanta Esperar secar um pouquinho aqui Se o primer, ele dá uma grudada boa Na maquiagem, gente Sério, ele é muito bom Eu gosto muito dele Bom, vou usar a base HD Como eu falei, né? Base facial HD Cobertura perfeita, ó Eu gosto dessa base Eu só acho que ela não é exatamente Exatamente o tom da minha pele Mas sempre dá certo no final Acho que ela dá uma oxidada E aí acaba dando certo Como ela é o último tom Eu só tenho ela, né? Só dá pra ser ela mesmo Eu acho ela muito grossa, sabe? Tá vendo que ela é meio acinzentada? Não sei Vou colocar assim Na cagada que eu fiz Assim a base Vou espalhar com o pincel Kabuki, tá? Ó Pincel Kabuki Nossa, tá vendo que ela fica um pouquinho mais clara Que no tom de pé? Bem pouquinho Mas depois eu acho que ela oxida Ainda é certo Não escondeu muito aqui, não Vai ficar assim Pronto, amiga, olha Já espalhei toda a base Tá tudo espalhado Vamos ver agora com o corretivo O que eu vou usar vai ser esse líquido aqui, ó Que ainda tem na revista Eu gosto desse daqui, ó Num potinho Mas esse não tem mais Ele saiu de linha Eu gosto dele, ó Amo Só que como não tem Então vamos usar as coisas que tem, né? Então eu vou usar esse daqui, líquido, ó A minha cor é o castanho, tá? E a minha base é a bronze Eu vou passar bem aqui O corretivo Olha, um pouquinho mais claro O tom de pele Eu só não gosto muito do cheiro dele O cheiro dele não me agrada Na verdade, nem um pouco Mas ele é bom Tem uma cobertura boa Vou vir com a esponjinha aqui, ó Dando batidinha Tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu vou pegar o pó Aquele pó HD Ó, o pozinho Ainda não usei, gente Toda vez que eu vou usar ele eu sempre esqueço Mas eu já não esqueci, ó Pó HD Vou tirar aqui o lacre Tem um lacrezinho Ai, tem emoção, gente, usa ele Ó Vou colocar aqui na tampinha mesmo, um tantinho Ó Esse tanto do pó HD Vou colocar aqui embaixo, tá? Aqui, ó Como ele é solto Eu quero testar ele aqui Na verdade, quando eu senti uma maravilhosa Em meu Deus aqui, beijo Cintia Cintia Multimarca, vocês já conhecem ela, né? Os links dela estão tudo aqui embaixo Ela revende abelha, vai lá nas estações de metrô Pra gente de São Paulo E quando ela me mandou Foi nessa ideia aqui mesmo De fazer esse... Essa caminha aqui embaixo Que eu gosto sempre de fazer Bom, vou deixar a caminha aqui Com esse pó HD maravilhoso Vou fazer aqui uma sombra Vou fazer a sobrancelha primeiro, né? Rapidinho Peguei o meu dueto de sobrancelha Da Shine Colors E vou dar uma arrumada Nessa sobrancelha aqui, gente Porque não tá dando Vou pegar a corzinha mais escura Meu pincel tá umedecido Vou dar uma umedecida nele Olha que bonito Vou fazer no pronto Mores, olha Fiz as duas Essa aqui tá parecendo Tá um pouquinho mais grossa, né? Deixa eu dar uma levantadinha mais, né? Estou borrifando o meu pincel Com um soro fisiológico, tá? Faz uma borrifada Assim que fica mais durinho Aliás, mais cremosinho Agora foi Tá, fiz isso Vou vim com uma sombra Esse daqui, ó Aquela glam Vou pegar esse daqui Eu vou fazer um esfumadão Aquele esfumadão geral Que eu sempre faço com vocês Sem segredo Só passar mesmo Assim, amiga Olha só Vou colocar um pouquinho Desse brilhinho aqui, ó Aqui na pálpebra Só um pouquinho Sim, amiga Vamos tirar esse pó aqui de baixo Como eu tô com esse pó aqui Mais claro aqui No restante do corpo No meu corpo No restante do rosto Querida Eu vou passar esse pó Que também dá Shime Colors Ó É um pózinho mais escuro Ao diante do iluminador Eu vou passar isso mais escurinho Tá? Que pra mim ele não é tão escurinho não Ele também é meio acinzentado Vamos tirar agora Esse daqui Essas partes mais claras Acho que deu muito certo Esse pó mineral aqui E agora eu vou pegar A mesma sombra Que eu passei No côncavo Vou pegar um pouquinho Dele aqui, ó E vou colocar Rente aos cílios inferiores Assim Vou pegar um blush Blush mosaico Blushzinho E vamos ser felizes, minha amiga Vamos ser felizes Com esse blush maravilhoso Porque ele não é tão forte Entendeu? Então tem que passar bastante Assim pra poder aparecer bem Sim Agora eu vou pegar um rímel Esse daqui, ó Bora passar muito rímel Muito rímel, gente Muito rímel Ó, gente Coloquei aqui Em cima Vou colocar embaixo Pronto, amigas Sim Só queria que esses pincéis Fossem um pouquinho Mais fininhos, sabe? Já dá pra gente Pegar melhor Os cílios de baixo Eu não consigo Pegar tanto eles Porque eu acho Ele grosso Esses pincéis Da abelha rainha Ih, já caguei Ali também Mas tá bom, amiga Tá bom E agora o batom, né, gente? Deixa eu esperar Seca esses rímel Ixi, olha só Ai, que nego Deixa eu passar o pincel Por cima Pra ver se Tá mais disfarçado De batom Eu vou passar O lip tint Ó Lip tint da abelha Quero passar ele Ih Ih Vai sair do meu dedo Nunca mais Vai sair nunca mais Do meu dedo Deixa eu esperar Com cotonete Assim, ó Colocar aqui Assim, essa boquinha Mais saudável Uma boquinha Mais natural Amiga Hum E assim que ficou A make O que vocês acharam? Comenta aí O que vocês acharam Dessa makezinha Só com o produto Da abelha rainha Olha só Pra fazer super Uma make fofa, né? Tá? Comentem aí, meu amor Se você gostou Qual desses produtos Vocês têm, tá? E é isso, vida Obrigada por assistir Esse vídeo, meu amor Se inscreve aqui no canal Pra você ficar por dentro Dos demais vídeos Dos demais novidades Que irão chegar aí Da abelha rainha, tá bom? Deixa o like, amigo O like cheiroso O like maroto Pra preta aqui A gente se vê no próximo vídeo A gente se encontra aqui No próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração Lindo da abelha toda Que eu amo esse coração Pra não desmorder E até amanhã Amanhã a gente se vê Beijão E até lá E até amanhã E até amanhã A CIDADE NO BRASIL